Boa tarde a todos. Ué, não entrou ainda. Boa tarde a todos. Então, estamos aqui para mais um colóquio. Boa tarde a todos. Então, estamos aqui para mais um... Desculpem, é que eu estou ouvindo o meu próprio eco. Então, estamos para mais um colóquio de matemática do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Santa Catarina. Você, que é o nosso aluninho e que está matriculado, por favor, não se esqueça de ir lá no Moodle e marcar a sua presença. Hoje, nesta tarde, nós temos como convidado especial o professor Gregório Pacelli Bessa. Ele é professor da Universidade Federal do Ceará, onde fez a sua graduação e o seu mestrado em matemática. A graduação ele terminou em 1984 e o mestrado em 1986. Ele fez o seu doutorado na State University of New York e terminou esse doutorado em 1992. A sua área de atuação é geometria diferencial e análise geométrica. E aí ele fez vários postdocs também em várias instituições, como o Max Planck Instituto, o ICTP lá em Trieste, a Unicamp, a Universidade de Murcia, a University of Pennsylvania. E ele é professor da Universidade Federal do Ceará desde 1994. Hoje, ele, muito embora ele seja da área de geometria diferencial, análise geométrica, hoje ele vai falar de algo muito mais, assim, muito mais, talvez, próximo de uma conversa informal sobre a matemática no Ceará, o panorama geral da matemática no Ceará. Então, espero que todos vocês aproveitem, se divirtam com essa palestra que promete ser muito boa. Então, professor Gregório, é com o senhor daqui pra frente. Muito obrigado, Aliesa, muito obrigado. Obrigado à audiência. Agradeço ao professor Antônio Leitão, que me convidou para falar aqui desse colóquio e um tema que me interessa muito. É claro que não é exaustivo e reflete apenas o meu gosto sobre o assunto. Eu vou começar do começo, né? Como sempre, eu vou começar do começo. E, bom, eu comecei... Eu tenho uma parte da escrita em inglês, porque isso era uma palestra que eu tinha dado antes, e outra parte que eu coloquei em português. E vou começar a mistura dos dois, né? Então, começo com uma piada, mas é uma piada, né? Eu acredito que antes que os portugueses chegassem aqui no Brasil, não tinha matemática, né? De fato, se os portugueses tivessem chegado na América Central, acho que eram os maias, lá eles tinham matemática. Eles tinham uma matemática desenvolvida com outros símbolos, mas, basicamente, uma certa matemática bem elaborada, né? Que eles criaram por conta própria. Mas o Brasil começa... O Brasil, como país, embora descoberto em 1500, por Cabral e Pison e outras pessoas chegaram por aqui nessa época, o Brasil começa como país, de fato, em 1808, com a vinda da família real para o Rio de Janeiro, né? O Dom João veio fugindo da invasão francesa nessa época e trouxe a corte. E trouxe, volta entre 12 e 15 mil pessoas vieram ao Brasil, no Rio de Janeiro, e lá eles implantaram a corte. Como eles achavam que iam demorar, né? Entre outras coisas, ele abriu os portos para as nações amigas, eles tiveram que criar uma estrutura para dar suporte à aristocracia e à família real, né? Então, eles criaram, no Rio, dentro dos padrões europeus, a imprensa régia, né? Que, no texto que eu tomei aqui, acho que é um texto... Está na referência. Os textos, tudo que eu estou seguindo aqui, pessoal, eu peguei na internet e coloquei na referência no final, as pessoas vão ter o crédito no final. Então, é uma mistura de um pouco de tudo, certo? Tinha certa liberdade, né? Nesse tempo, as colônias de Portugal eram proibidas de imprimir, né? Porque a impressão de livros e de jornais, eles disseminavam ideias e Portugal queria ter um forte, digamos, controle sobre as suas colônias, né? Se você tivesse uma imprensa livre nas colônias, com pouco tempo estariam as revoltas estourando em todos os lugares, né? E eles publicaram, essa imprensa real publicou o primeiro jornal, chamado A Gazeta do Rio de Janeiro. Além da imprensa real, eles fizeram o Jardim Botânico, fizeram o Museu Real, a biblioteca, a biblioteca real, que demorou um pouco para tirar os livros que estavam amofando nos navios, esperando no porto, teve um tempo. Eles fizeram o observatório astronômico e criaram duas escolas militares, uma para a marinha e uma para o exército. Eles sabiam que, para defender aquele país todo, eles precisavam ter escola, ter soldado, ter gente treinada. Eles precisavam fazer com que a corte, de fato, se tornasse portuguesa. Ali era a corte de Portugal, ali era Portugal. O Brasil se tornou o Reino Unido a Portugal. Então, a corte trouxe. Então, esse, bom, além do Banco do Brasil, a fábrica de pólvora, tudo isso, né? Então, mas nesse tempo, e claro, eles tinham a ênfase, eles sabiam que era necessário aprender matemática, eles tinham essa ênfase, eles fizeram, tinha um decreto de 1.700 e qualquer coisa para as colônias, eles tinham que ensinar nos colégios, nos liceus, e eles tinham que dar ênfase à matemática. Mas a ênfase era no aspecto prático, né? Não tinha um interesse aprofundado, teórico, na disciplina, né? Então, na Academia da Marinha, ensinava-se esses seus temas. Matemática, física, artilharia, navegação e desenho. E era mais ou menos dividido na seguinte forma. No primeiro ano, se ensinava aritmética, geometria e trigonometria a aparelho. O que significa? Devia ser aqueles cestantes, aqueles instrumentos de midiângulo olhando para o céu, para o céu. Segundo ano eram princípios de álgebra até segundo grau, inclusive as primeiras aplicações deles aritmética. Geometria, seções cônicas, mecânica com aplicação imediata ao aparelho, a manobra, não sei exatamente o que significa, talvez no rio, né? Tirar o navio, né? Que ajudava no embarque, na saída, na entrada dos portos. Desenho de marinha e rudimentos sobre construção dos navios. Terceiro ano, trigonometria esférica, navegação teórica e prática. Instrumento de tática naval, continuação de desenho e rudimentos de artilharia, exercício de fogo, a tática militar e a artilharia prática. Essa era mais ou menos a emenda dos cursos da Academia da Marinha. Já na Academia Real Militar, havia um pouco mais de matemática. Ela foi criada dois anos depois da Marinha e ela foi criada em 1810. E nesse ano, ensinava aritmética, álgebra, geometria, trigonometria e desenho, já no primeiro ano. No segundo ano, álgebra, geometria, geometria analítica, cálculo diferencial integral, geometria descritiva e desenho. Terceiro ano, trigonometria esférica, física, astronomia, geodésia, geografia geral e desenho, navegação teórica e prática, instrumentos na tática naval, continuação de desenho, rudimentos de artilharia, exercício de fogo, tática, etc. Muito bem. Então, você vê que havia um interesse, havia mais matemática do que física ou qualquer outra ciência. Acho que nesse tempo começaram a criar cursos de química. Tudo isso importava vindo basicamente da França. Para entrar nessas academias, tinha que saber um pouco de aritmética e saber um pouco de francês, porque tinha que ler os livros, que tudo era em francês, os textos eram em francês. As referências didáticas que eles tinham para esses cursos eram assim, para álgebra e cálculo diferencial, recomendava-se o livro de Lacroix, que é o francês, o matemático francês, eu creio. E para trigonometria esférica, os livros de Legendre, as obras de Oila e Bizu, esses são mais conhecidos. E das academias real, militar e guardas marinhas, como era chamada a Academia da Marinha, é que virão os professores e livros de idade da matemática para o ensino preparatório dos liceus provinciais. Por um lado, eu quero observar que eles levavam esse conhecimento que eles estavam estudando para a academia, digamos, o ITA e o INE, hoje no Brasil, e levavam o que se ensinava lá para os liceus. Automaticamente, o nível de ensino nos liceus era mais ou menos parecido com a academia. E para a época era um ensino avançado, difícil, não era muito simples, então não era uma coisa muito mastigadinha, era fazer conta mesmo, fazer aplicações e fazer aplicações práticas, porque dominava nesse período o que vai ser depois, vou chamar aqui de positivismo, a matemática com uso prático. Você não vai estudar teorema de Cauchy, você vai estudar lá trigonometria, porque eu posso calcular ângulo, posso calcular um tiro, posso calcular como abordar um navio do melhor ângulo para poder atacar o que seja, mais velocidade o que seja. Bom, entre os professores que fizeram o primeiro corpo, esse ensino em matemática nas academias, chamava curso matemático. Entre eles tinham engenheiros, todos vindos de Portugal, todos esses eram portugueses que vieram, nasceram em Coimbra, nasceram em alguns lugares, em algumas cidades, vilazinhas de Portugal, e vieram junto com a família real. Francisco Cordeiro da Silva Torres, tem retrato dele na internet. Antônio José do Amaral, esse eu não encontrei. José Victorino dos Santos e Souza, Manuel Ferreira de Araújo, Guimarães, e José Saturnino da Costa Pereira. Eu queria falar mais sobre José Saturnino da Costa Pereira. O irmão dele é patrono da imprensa. Eles criaram o primeiro jornal no Rio Grande do Sul, que acho que está envolvido em alguma guerra de independência, o irmão dele, acho que fugiu para o Uruguai, acho que está envolvido. E José Saturnino era um matemático, ele era um engenheiro matemático, nessa época não havia muita diferença para eles. E ele escreveu vários livros, livros desde moral até livros de mecânica, livros de eológica, livros de matemática, livros de geografia. Ele fez o mapa lá da... Ele é um dos que participaram do mapa da costa brasileira. E o que eu quero ressaltar é que ele criou um jornal chamado O Patriota. Bom, está aí o Francisco Cordeiro da Silva Vitor, está aí o retrato dele, o José Saturnino, esse para a esquerda. E ele criou, esse José Saturnino, ele fundou, criou esse jornal, revista chamado O Patriota, e era basicamente publicava qualquer coisa. E nesse jornal, ele publicou esse artigo, Indagações sobre o sólido de máximo volume entre todos os de igual superfície, em 1813. Acho que é o primeiro artigo de matemática. Não dá para ver bem, deixa eu ver se eu consigo aumentar aí a... Ele, bom, ele supõe, eu acho que ele está supondo, não está claro na introdução que o sólido é um sólido de cimento conexo, certo? Quer dizer, o interior de cimento conexo. Mas eu penso que a gente estivesse pensando nos sólidos, tipo, como fosse homeomófora a esfera. Então, ele prova, eu tentei ler a prova dele, existe a prova, eu tenho aqui o jornal, onde está essa foto, não deu para entender, a linguagem é muito complicada para mim, mas ele prova que quem maximiza o volume é a esfera, como era esperado. Mas é muito curioso que em 1813 não havia público para essa revista, não havia público para alguém ler esse texto. E eu gostaria de dizer o seguinte, que a matemática no Brasil, o mecânico, eu botei como está escrito no livro, certo, pessoal? Tratado da levidade mecânica aí é como está escrito lá. Que a matemática no Brasil, ela chegou, como ela era vista, ela é a França, ela não chegou aqui em uma ciência ou uma disciplina, digamos, como não éramos muito atrasados no intuito, já éramos uma colônia, ela não veio aqui amaciada com a ripa baixa para você pular, não. Ela já veio na altura que era saltada em todo canto, certo? Então, eu gosto de fazer uma alusão ao nascimento de Atenas, que quando quebraram a cabeça, abriram a cabeça de Zeus, Atenas saiu da cabeça de Zeus, nasceu armada, pronta para a guerra. A matemática já nasceu armada, ou seja, chegou pelo artigo publicado no Brasil, acho que é de divulgação, esse não é um artigo dele, era um artigo de divulgação, mas ele é rigoroso, está feito, e nasceu feito com todas as características de um papo ser publicado na França, entende? É isso, é muito curioso esse aspecto e que vai permear toda a nossa história de matemática. Nós somos hoje o grupo 5 no mundo, os grupos de matemática dos países do mundo, porque aqui nunca, sempre começou já na velocidade que estava na França, né? Chegou aqui e a gente começou. Muito bem, agora, depois, essa escola militar, eventualmente, ela se tornou o curso superior, a marinha se tornou um curso mais técnico, certo? Mas aí, o curso militar, com a influência desses portugueses, então, criaram um curso de doutorado na escola militar e fez seu efeito em 1842. Agora, tem uma história de uma pessoa muito interessante, chamado Joaquim Gomes de Souza, chamado Sozinha. Esse é um maranhense, filho de agricultores, o pai tinha uma plantação de algodão, era muito rico, e o irmão de Souzinha queria estudar, na época, se estudava direito, ele foi estudar na escola de direito em Recife e ele foi acompanhar o irmão, só que lá o irmão, por alguma razão, adoeceu e faleceu e Souzinha voltou. Souzinha, um cara muito inteligente, muito inquieto, não conseguiu sentar praça no Maranhão, na fazenda, e foi para o Rio de Janeiro, e foi para a escola militar, foi estudar na escola militar. Obviamente, o Sozinha queria fazer matemática, estava lendo os textos na França, os textos franceses e tal, e, claro, a escola militar queria uma matemática que fosse aplicada, uma matemática que fosse imediata, coisa que estivesse, como eu já ouvi alguém falar, não, mas a matemática brasileira tem que estudar esgoto, porque isso aqui está faltando no país, falta estudar esgoto, mas a Sozinha não conseguiu e obteve o primeiro doutorado em matemática, o doutorado em matemática em Physical Science, na escola militar, com a tese sobre estabilidade de sistemas e equações diferenciais, ou seja, a tese dele era sobre equações diferenciais ordinárias, e se intitulava, vou olhar aqui, porque achei uma beleza, nesse tempo aqui a gente estava sem nada, esse pessoal, está aqui a fotografia da tese, da capa da tese dele, Inácio José Gomes de Souza e Dona Antônia Carneira e seus pais, tem, Brito e Souza, aparece na capa da tese, tem que ver a filiação, doutor em matemáticas, Rio de Janeiro, 1848, e o título era sobre o modo de indagar novos astros sem auxílios de observações diretas, esse rapaz era muito inteligente, ele queria ser digamos um matemático universalista, queria saber de tudo, então ele, os pais tinham condição, ele terminou o doutorado, ele foi para a Europa, andar na Europa, ele nunca mais voltou, então ele foi na França, foi na Inglaterra, e na Inglaterra ele apresentou um trabalho, ele já tinha um trabalho antes, ele já tinha uma monografia antes, acho que ele melhorou essa monografia, ele conseguiu, digamos, ele usou série de Taylor, e as pessoas não acreditavam muito na série de Taylor, série de Fugue, eu sei o que ele usou, ele fez a expansão em séries, mas era um assunto ainda não muito rigorosamente estabelecido, então ele conseguiu ajeitar o teorema dele, e apresentou na Royal Society of London, e esse trabalho foi apresentado para o Stokes, e na época o Stokes tinha que fazer um, digamos, um relatório, então, esse relatório você pode ver, está publicado o relatório, e o texto de Stokes sobre o artigo de Sozinha diz o seguinte, ele observa que, unlike the methods employed in the former memoirs, que é o que eu estava me referindo, as soluções aqui, e as soluções aqui empregadas são bem rigorosas, e o método apresentado depende sobre o desenvolvimento em série, o que tinha sido contestado, mas, passando essas dificuldades, agora que eu acho que é importante, ele resolveu o famoso problema, cuja solução a gente tem buscado em vão nos últimos 200 anos, ou seja, parece uma bobagem, ele é meio desconhecido, mas ele resolveu um problema que os matemáticos europeus buscavam há 200 anos, o problema que é a geometria integral, equações integrais, certo? Eu não vou mostrar aqui, não tenho nem ideia de como é que resolve aquilo, mas ele conseguiu resolver esse problema, daí ele foi a Paris, e apresentou também, e publicou uma nota lá no Compreendus, e foi apresentado por Leovine. Depois, ele resolveu fazer um, digamos, um apanhado de poesias em todas as línguas do mundo, e fez um tratado sobre poesia, então, ele é um homem que tinha interesses múltiplos, ele ficou lá, ele foi casado, ele ficou por lá e morreu, afinal de contas, morreu, mas não deixou escola no Brasil. Bom, por que eu falei da história do Brasil? Porque, primeira coisa, eu queria falar sobre o positivismo, falar sobre a influência positivista na escola militar, como é que era a matemática vista no Brasil, desde o Saturnino, João VI, e a turma, a família imperial teve a sorte de gostar de livros, do Saturnino II, que se eu não fosse imperador, eu queria ser um mestre escola, então, havia esse tipo de interesse, e Joaquim Sousa é um fruto, é um acidente que aparece, mas que é fruto da escola militar lá dos portugueses, da escola militar, criada no Rio de Janeiro, mas a parte que eu quero mostrar agora, essa aí vai dar suporte à guinada que há na matemática do Brasil, dada por esse homem, chamado Otto de Alencar, que é uma peça fundamental na ciência brasileira, não só em matemática, o nome dele é Otto de Alencar, e infelizmente eu esqueci de trocar o nome do Sousinha, embaixo é Otto de Alencar, certeza é Otto de Alencar, primo de José de Alencar, e na Sírio de Silvino Silva e Maria Alencar Silva, que nasceu em 1874 em Fortaleza, então você começa, a matemática do Ceará começou aí com esse senhor, foi a primeira pessoa, então em 93 ele termina em engenharia, que só fazia em engenharia, e começa a estudar matemática, física e astronomia pelos padrões europeus, começa a ler, e aí ele começa a ser perseguido lá na escola militar, porque, claro, estudar equações de funções de Jacob, funções elípticas, isso não faz sentido, e ele estava interessado em aprender essas coisas, e em 1897 começa a publicar matemática, ele nunca saiu do Brasil, ele se comunicava com vários matemáticos da França, e eu destaquei aqui um livro, um paper que ele publicou, ele criou essa revista, revista Escola Politécnica do Rio de Janeiro, e publicou nessa revista a superfície de Riemann, onde ele dá uma nova construção, diferente da que Riemann fez, da solução de Riemann, eu quero dar uma parte é que ele usou funções de Jacob para fazer o exemplo de Riemann, agora nos anos, agora no século XXI, dois matemáticos espanhóis, acho que não, Mix, Ross, e Joaquim Pérez, eu não sei, acho que Joaquim Pérez, não sei, mas Joaquim Pérez sem dúvida, ele classificaram as superfícies de Riemann usando as funções de Jacob, ou seja, as ideias que foram introduzidas para o Adelencar para estudar as superfícies de Riemann se deixar da forma estava no caminho certo, e ele publica, além desse, mais os dez papers, ele calcula dez artigos, eu coloquei aí, olha, são todos de geometria diferencial, o teorema de Lancret e uma nota sobre a equação de Ricard, acho que isso é um pouco de equações diferenciais, mas a forma de Stokes, superfície de Riemann, teoria de Maxwell e oscilações hertzianas, isso é física, bonito, a equação de Ricard, ele publicou isso na França, e acho que ele publicou de novo a versão do SP para as aplicações geométricas da equação de Ricard, acho que ele é muito interessado na equação de Ricard, eu acho isso fantástico, uma pessoa sem sair do Brasil, com um correio e a navio, ou seja, imaginar, mandar uma mensagem para Hermit, como ele fazia, ou o Darbu, ou o Poincaré, ele se comunicou com essas pessoas todas, e o que é mais importante de Otto de Alencai é que ele rompeu com o positivismo, ele fez um manifesto de rompimento formal, apontando os erros do positivismo, o impedimento que ele causava nas ciências, e esse manifesto que ele fez, ele influenciou as outras áreas de ciência brasileira, as pessoas começaram a fazer ciência pela ciência, sem se importar se havia uma aplicação imediata, se havia aplicações futuras, simplesmente todas as outras começaram a fazer ciência, e isso deu mote para a matemática brasileira. Tem mais outros artigos, sobre a teoria dos covariantes e das curvas de dupla curvatura, lições sobre a teoria das funções simétricas, são os HRs, lições sobre a teoria da lua, sobre a lei de retração de Descartes, e uma identidade de funções elípticas. Todos eles, a maioria publicada no Rio, muito, muito interessante, é um homem além do seu tempo. Esse homem morreu em 1912 com 38 anos. Ele nasceu quando... Ele nasceu... Sei lá. Foi com 39. Ele estava lendo as pessoas, ele lia Gomes da Teixeira, que era um matemático português, Darbu, Poincaré, em 98, começo, final do século XIX, ele rompe com o positivismo de Augusto Conte, que eu tinha mencionado, e ele morreu aos nossos 18 anos. As suas ideias foram seguidas pelos biólogos, astrônomos, geólogos, matemáticos, e é isso. Bom, um dos discípulos de Otto de Alencar, entre vários outros, chama-se Manuel Amoroso Costa. Ele era matemático e astrônomos. Nesse tempo, astronomia e matemática era uma coisa só. Olha a influência que vem desde o rompimento do positivismo de Otto de Alencar, foi, Amoroso, criou em 16, no Rio de Janeiro, a Sociedade Brasileira de Ciências, que em 21, se tornaria a Academia Brasileira de Ciências, ou seja, a Academia começou nas mãos de um matemático. Observe que, em 21, nascendo a Academia, em 22, Borel visita a Academia e dá uma conferência na Academia ABC, Jumequia ABC, e o seu interlocutor era amoroso. Esse contato abriu a possibilidade de outras visitas. Eu não sei se vocês sabiam, mas quem visitou o Brasil, visitou a Academia, Jacques Radamar, Albert Einstein, Marie Curie, além do Borel. Bom, agora, eu aluno de amoroso, Gama, Gama foi, e outra importante, porque Gama, ele é um sujeito que, ele é um excelente professor, ele, acho que ele é uma das pessoas que criou, escreveu textos em português, na época os textos eram importados, vinham da França, ele escreveu textos rigorosíssimos em análise, ele é um cara, acho que ele é o pai da UFRJ, acho que ele é o cara que está por trás da Universidade do Brasil, que se tornou, eventualmente, a UFRJ. E esse Lélio Gama, ele tem uma importância na matemática fundamental, porque ele, olha só, ele foi apontado como professor no Distrito Federal, cidade criada em 35 e fechada em 38, ele ensinava análise, topologia, ele introduziu, estuda a análise real, e as aulas dele eram exportadíssimas, e publicou livros que foram usados como textos, e Lélio Gama, ele fundou o IMPA, ele é um dos fundadores do IMPA. Claro, ele fundou o IMPA e não foi sozinho, teve outras pessoas que estavam em volta dele, porque precisava, o corpo, mas o cara que está por trás, ele criou o IMPA. Aqui, nesse período da segunda fase, eu quis falar só um pouco sobre uma parte, não é bem na parte do Ceará, nem do Brasil, mas entre 1939 e 1950, no Brasil se publicou 91 papers, ou seja, os primeiros papers brasileiros eram os papers que Sozinha tinham feito, os artigos que Sozinha fez, umas notas, os artigos de Otto Alencar, isso em 12, mas aí eu estou pagando aqui, estou mentindo aqui um pouco, porque nos anos 30 começou também a matemática surgindo, o Paraná e em São Paulo, os mindo com os fugindo da guerra, os franceses e italianos vieram para o Brasil, mas, bom, de grosso modo, entre 1939 e 1950 se publicou em matemática e física, na Academia de Ciências Brasileiras, 91 artigos, dos quais 12 em equações diferenciais, 11 em teoria quântica, 8 em topologia, 7 em análise furrera, 3 em geometria e 1 em geometria diferencial. Entre os autores tinham Inácio Azevedo Amaral, Mário Schoenberg, Lélio Gama, Maurício Peixoto, que é minha cearense, Maria Chaves, sua esposa, Maria Chaves Peixoto e Leopoldo Narbin, que tem uma importância imensa na matemática do Ceará, Leopoldo Narbin. Bom, acontece o seguinte, agora vamos ao IMPA, como é que foi o IMPA? Em 1950, esse almirante, Álvaro Albert, está faltando uma cena de Álvaro, professor da Escola Naval, representou o Brasil da Comissão de Energia Nações Unidas e impressionado com o potencial da nação, da bomba atômica, da energia nuclear, ele disse assim, rapaz, a gente precisa criar laboratórios, a gente precisa criar aqui centros, o pessoal a criar, ele resolveu chegar e falar para o presidente da república dizendo, a gente precisa criar aqui um instituto de ciência para poder desenvolver, porque a gente vai ficar para trás, então criaram o CNPq em 1951, por acaso da influência do almirante, em 1951, e ato contínuo, como diria um amigo meu, em 1952, eu estou dando uma aula agora, em 1952, foi criado o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, tinha atribuições a desenvolver a pesquisa de alto nível, curso de pós-graduação, em 1952, foi criado o IMPA, e nessa época também, para dar, tinha a Faculdade de Filosofia e Ciência Eletro da USP, tinha contratado Vail, Zarisky, Diodonegro, Otandiki, etc, etc, etc. Bom, então, o Lélio Gama foi o primeiro diretor do IMPA, ele tinha três pesquisadores em seus quadros, que eram Maurício Peixoto, Leopoldo Narbi, Paulo Ribeboni, Peixoto era do Ceará, Narbi e Ribeboni eram pernambucanos, Ribeboni ainda é pernambucano, Peixoto e... Bom, então, eu vou tirar aqui um texto do IMPA, eu vou falar sobre o Maurício, porque eu estou falando da matemática do Ceará, filho do governador do estado do Ceará, o governador do Ceará, José Carlos de Matos Peixoto, ele nasceu em 21, em Fortaleza, dia 15 de abril. Bom, nasceu, a família se mudou para o Rio, ele foi ainda na infância, e, bom, era um rapaz inteligente, mas ele foi reprovado no Colégio Pedro II em matemática, e por isso mesmo resolveu estudar matemática, com a carreira de matemática que não existia, ele foi para a Escola de Engenharia da Universidade do Brasil, e lá conheceu Leopoldo Narbin, fundador do IMPA, e Marília Magalhães, o qual se casou, e Maurício, o que é que Maurício tem de importante no Brasil é que ele estava pensando nesse teorema sobre estabilidade estrutural, e aí comunicou-se com o Solomon Lefschetz, que disse assim, ah, incentivou, é isso mesmo, vem aí, e chamou ele para trabalhar, e ele, de alguma forma, essas conversas com o Lefschetz, que era um gêniozinho lá do Princeton, Solomon Lefschetz, que diria de tudo, ele terminou esse teorema importantíssimo na teoria do sistema dinâmico, do sistema dinâmico, estabilidade estrutural, depois foi generalizado para ele, ele fez imensão 2, e esmeio em imensão mais alta, mas quem quebrou o gelo, quem mostrou a Dell X Máquina, foi Peixoto, e com isso, ficou no mapa, ficou considerado um dos grandes matemáticos do mundo na época, e agora eu vou voltar agora para o Ceará, isso mais ou menos nos anos, bom, Peixoto, ele morreu, Lefschetz morreu, e Peixoto faleceu há pouco tempo, há 90 e poucos anos, quase será, por ser enganado, um pouco mais. Bom, esse aqui é um texto que eu desbarro o Júnior, que eu vi do texto dele, eu estou dando crédito a esse senhor, então eu vou falar aqui sobre a matemática no Ceará, que depois de Othelencar, Othelencar fez matéria cearense, mas estava fazendo matemática no Rio, então no Ceará em Mesas não havia, nós estávamos aqui depois do deserto do Estado, na fronteira do mundo, que no Ceará não tinha nada, tinha palma, para se comer palma, na época era seca, se comia palma. No entanto, tinha o pessoal formado em filosofia, em matemática, na época a matemática era uma filosofia de estudo de matemática, tinha alguns cursos de matemática nos moldes lá dos portugueses, do liceu, um pouco de trigonometria, um pouco de áudio, um pouco de aritmética, mas esses meninos, eles tinham vontade de aprender matemática, de alguma forma eles importavam livros de matemática, então eles criaram, vamos fazer um instituto, e juntaram, em 1954, dentro lá de um prédio, de uma sala cedida pela faculdade católica, e criaram o Instituto Cearense de Matemática com entidade, eles fizeram, foram no cartório, fizeram um instituto, fizeram, digamos, um estatuto, etc., etc., e a sociedade, em 13 de julho de 1954, nasceu o Instituto Cearense de Matemática. Entre os envolvidos estava Francisco Silva Cavalcanti, que se tornou o presidente do Instituto, Antônio Gervais Colares, que ainda hoje é o nosso professor aqui na Matemática, um senhor já com 90 e poucos anos, ainda faz pesquisa em Matemática, um entusiasta de Matemática, sempre foi, ele era o secretário, e Ayrton Fontenelli Champaio Xavier, que foi meu professor, faleceu há pouco tempo, também era um gêniozinho, esse estudou Matemática por conta própria, nunca fez doutorado, mas já publicava em Estatística, em Probabilidade, e irmão Antônio Coutinho Martins, aí tem Antônio mais do que o irmão, eu não sabia se era o nome ou era o título dele. Nessa solenidade, estavam presentes Leopoldo Narbi, que palestrou sobre o conceito moderno de função, ou seja, ele estava ainda ensinando o que era função, ele não sabia, ele não sabia de nada, e Maria Laura Mouzinho, ambos da Universidade do Brasil, Maria Laura Mouzinho da Academia Brasileira de Ciência, eles estavam aqui dando incentivo, e Narbi guiou o que é que eles deviam fazer, quais eram os cursos, então, nos estatutos desse ICM, eu vou colocar aqui como eles eram ousados da época, eu vou dizer aqui o estatuto número 2, o ICM tem, por finalidade, pré-sípua, que é cumprirá dentro das normas desse estatuto, e do respectivo regulamento interno, organizar bibliotecas de obras científicas, desenvolver e estimular o estudo e a pesquisa no campo da matemática e ciências correlatas, promover intercâmbio cultural com pessoas físicas e jurídicas que se interessem pelo estudo da matemática, promover seminários, cursos, conferências sobre matemáticas e ciências conexas, publicar revistas, livros e monografias de matemática, organizar cursos de especialização para professores de magistério secundário, manter bolsas de estudo. Olha, observe que nós estamos aqui em 54, o CNPq tinha acabado de ser criado, mas não havia ainda bolsa, ele já se, já havia, já tinha necessidade, se percebia a necessidade de você financiar a bolsa de estudo, senão, ninguém ensina, ninguém estuda, e outra coisa, esse intercâmbio cultural, e leia-se, viajar, e levar para os lugares, ir para, e ir para desenvolver matemática nos outros centros mais avançados, fazer esse círculo de ideias, ou seja, eles nasceram modernos, esses meninos, esses rapazes na época, hoje são todos senhores, já são mortos. Bom, então, eles começaram a, as atividades foram baseadas nas ideias de Leopoldo Narbin, que eles estavam lá organizando, dando ideias, Maria Laura Mouzinho, e Elon Lima, que é a convite do ICM, reunida-se para se elaborar programas de estudo. O Elon estudou em Fortaleza, estudou no Liceu de Fortaleza, depois foi para o Rio e ir lá, foi estudar na CBPF, com o NAB e outras pessoas, e depois foi para Chicago. Mas Elon, ele é uma pessoa que estava lá presente, a experiência de NAB contribuiu, em 1946, para a criação do Núcleo de Matemática da Fundação de Arturo Vargas, Maria Laura Mouzinho participou da criação do CBPF e do IMPA e, ao mesmo tempo, ingressou na Academia das Verdes de Ciências. El Elon era bolsista do Conselho do CNPq e, como dos demais membros do ICM, eles estudaram na Faculdade de Filosofia do Ceará. Faculdade Cearense de Filosofia e da CICM, em Fortaleza. Ele ingressou em 1950 e foi embora, foi para o Rio e depois foi para o IMPA, está no IMPA e Chicago, etc. Bom, então, estava fervendo aqui o I54, fazendo nanocursos, explicando ágeos lineares, funcionando, explicando topologia e tal. E aí acontece que, em 1957, teve o primeiro colóquio brasileiro de matemática que convidou matemáticos do Brasil inteiro e tentaram dizer, tentaram, digamos, onde tivesse algum centro de interesse em matemática, convidar matemáticos nesse período. E convidaram 49 participantes de 900 universitários e, claro, o ICM, o ICM foi convidado, foi representando o Ceará, o professor Francisco Silva Cavalcanti, Antônio Gervas Colares e Milton Carvalho Martins, que esse era filho do Martins, que era era o fundador da Universidade Federal do Ceará. Com essa participação no primeiro colóquio, então, em Postos de Caldas, o ICM se amplia na incumbência de apresentar no segundo colóquio uma contribuição à aplicação das teorias das distribuições, às equações espaciais diferenciais, diferenciais, à engumilidade diferencial, ou seja, eles se incumbiram e aqui vai apresentar cursos sobre isso. Correram para Fortaleza para estudar esse ponto, fizeram um plano de estudo em 1958, só que faltava saber engenhar, faltava cultura matemática, faltava dinheiro, faltava estrutura, então, eles vieram e não conseguiram, claro, eles não conseguiram, o que eles se propuseram no colóquio, a fazer o próximo colóquio, que eram dois anos, em 1959, era muito difícil para eles, mas eles saíram estudando, fizeram cursos, estudaram matemática moderna mesmo, seria topologia, tudo que você pode se imaginar em um curso hoje de graduação, eles estavam lá propondo e eles não tinham estudos da física e então eles conversaram com a universidade e eles entraram, foram absorvidos pela Universidade Federal do Ceará e daí apareceu o departamento, eles em 58, 59, eles foram absorvidos pela Universidade Federal do Ceará, entraram na faculdade de filosofia e depois criaram o departamento de matemática, só que em 65 foi criado o mestrado em matemática na UFC e 30 anos depois criado o doutorado em matemática, demorou muito, hoje o doutorado cresce bem mais rápido nessa época e foi romper um critério que o doutorado era uma coisa quase impossível, mas teve uma consequência muito grande na geometria brasileira, esse doutorado em matemática que eu posso falar, não vou dizer, não é uma... A geometria brasileira foi criada pelo professor Manfredo, sua escola, mas ela deu uma guinada, ela deu uma guinada em 95, depois do nosso doutorado lá no Ceará. Muito bem, então eu vou falar um pouco sobre o professor Gervásio, que é um dos pilares, é um dos fundadores lá do Instituto Cearense de Matemática, Instituto Cearense de Matemática que se tornou o departamento de matemática, é um pilar do nosso departamento, ele concluiu o bacharelado de licenciatura em matemática em 56, em 62, com o Bolsa da Capes foi fazer pós-graduação nos Estados Unidos lá, fez mestrado e a dissertação era On the Total Coaching of Differential Manifolds no MIT e em 67 fez doutorado em Boston University sobre a tutela do Ambrose, que era um matemático muito famoso na época, On the Geometry of Pre-Hilbert Manifolds Curves in Minimal Surface na Universidade de Boston. Bom, então, ele terminou o doutorado e veio para o Ceará. Então, daí, o Gervásio, com o doutorado na mão, ele impulsionou o mestrado, vamos fazer o mestrado. Nessa altura, tinha outra pessoa muito importante no Ceará, que é o professor João Lucas Barques Barbosa, que é o meu professor. No início da década de 60, ele tinha... Manfredo ensinou em vários lugares, ele tinha terminado o doutorado e ido fazer doutorado sobre a ação do Cherno, publicou a tese dele no Annals of Mathematics, isso aí é The Commology Ring of a Set em Calaria e Manifold, e de volta para o Brasil, eles resolveram fazer uma escola, isso era uma coisa dele liberada, fazer uma escola de geometria no Brasil, trazer essa geometria e espalhar. Manfredo e Léo Amaral passaram a trabalhar em universidades brasileiras, inclusive no Ceará. Ele ensinou em Recife, em Brasília, em Fortaleza, e em Fortaleza, Lucas teve aula de geometria e nessas aulas, essa amizade, criou-se uma parceria frutuosa entre Manfredo do Carmo e João Lucas Barbosa, que é chamado Barbosa do Carmo, tem vários estoremas chamados Barbosa do Carmo, e a cara dos dois aí, o professor Manfredo, fez uma saudosa memória, gosto muito dele, o professor Barbosa, é meu professor, e eles fizeram um artigo que é, para mim, o mais, mais, digamos, belo, belo que você possa imaginar, a meu gosto, ele começou com The Size of Stable Minimals, se você olhar a curva de Gauss e olhar a área da curva de Gauss, se tiver área menor do que 2π, então essa superfície mínima é estável. Então, é um artigo belíssimo, geométrico, essa noção de estabilidade tem aplicações, hoje é um conceito falado em caso das variações em todos os lugares, mas eles trouxeram para a geometria, e essa parceria foi coroada com o seguinte artigo, Estability of Hypersupply, Constable Minimals, esse artigo, o título não traduz a importância dele que é, eles provaram que a única variedade compacta, estável é a esfera, de curvatura média constante, toda a superfície do RN com curvatura média constante estável é a esfera. havia o famoso, o problema de Hopf, que queria mostrar se as superfícies de curvatura média compacta, de cimento conexa, de curvatura constante era a esfera, então isso foi provado para caso mergulhado por Alex Sandrov, e no caso de Merso ninguém conseguia provar, tinha que colocar hipóteses, e a hipótese de estabilidade era uma hipótese natural, e eles provaram o termo de Hopf para a estabilidade, de fato precisa adotar uma condição extra, porque nos anos 80 o Ent, acho que o nome dele é o Ent, mostrou um exemplo de um toro, curvatura média constante, ou seja, se você não coloca alguma outra hipótese ou cimento conexa ou mergulhado, ou seja, não tem condição, então isso aí é um teorema que coroou essa escola Barbosa do Carmo, essa escola foi importantíssima para dar estabilidade, para dar rumo, para que o Ceará mantivesse na linha o que é que iam fazer, e esse, bom, é isso, já dá forma, observe que eu olho aqui no Nordeste, existem outros departamentos, existem outros programas, e que nasceram e tiveram a mesma exposição à matemática que o Ceará, mas você não percebe que houve o mesmo desenvolvimento, e eu dou razão a isso, ao fato de ter a parceria Barbosa do Carmo dentro desse departamento do Impa, o Impa do Carmo era um matemático mundialmente conhecido, famoso, e fazendo parceria com Barbosa, e deu credibilidade, deu autoridade científica para você tomar as rédeas do departamento e fazer o departamento chegar aonde eventualmente chegou, não vamos dizer que é grande coisa, mas, agora eu vou falar sobre as Olimpíadas Cearense de Matemática, certo? Eu vou falar um pouco que acabou do departamento, então, a Olimpíada Cearense de Matemática é uma coisa muito importante no desenvolvimento do Estado do Ceará, que eu vou, é um texto do Queison, isso é uma tese do Prof. Mart, do Queison Gurdin Gomes, então, eu vou começar, eu peguei alguns extratos do texto dele, a criação em 79 da Olimpíada Brasileira de Matemática, hoje é gerida pela Sociedade Brasileira de Matemática, que é a Olimpíada e, então, uma vez que estava os departamentos, no Brasil estava vindo as Olimpíadas, os departamentos das universidades começaram a pensar, será que ele não pode ter uma Olimpíada regional? A princípio, isso não era uma ideia lá muito, muito fácil de fazer, achando que não ia dar certo e tal, mas no caso do Ceará, da parte de Matemática do Ceará, resolveu, o professor Gervasário, Gessário, bom, o professor Gessário, o professor Gessário, falecido também, resolveu criar junto com os professores, um grupo grande, Marcondes França, Thompson, João Marques, Ellery, várias pessoas resolveram criar a Olimpíada de Excelência de Matemática e foi inaugurada, foi criada em 1981, logo depois da OBM. da OBM. Mas teve uma coisa importante, a visão desses meninos, desse pessoal, eles fizeram a Matemática, mas nós precisamos de gente local que faça a nossa Olimpíada, então eles fizeram uma parceria com os colégios, explicaram para os colégios que ia ter uma Olimpíada, que eles iam fazer, que os alunos dos colégios eram importantes para eles participarem. e, claro, quando você manda seus alunos e vê, ah, o cara tirou pelo lugar, esse lugar, o primeiro plano tal não tirou, o colégio militar tirou e o Farias B tirou segundo, então começou com isso uma disputa entre os colégios para formar alunos para sair bem na Olimpíada cearense de Matemática. Então daí a origem do interesse da escola privada no Ceará de fazer Olimpíadas. Eles preparam Olimpíadas, eles preparam alunos e, claro, para quem prepara para a Olimpíada, prepara para qualquer lugar. E, obviamente, um aluno formado para a Olimpíada estudando problemas da OBM, da Olimpíada Mundial, esse pessoal começou a sair bem no ITA, porque havia, havia, ainda não havia, de fato, a carreira de Matemática como uma coisa fatível no pensamento social da época. Matemática não era uma opção, engenharia era uma opção, hipoita era uma opção, hipoita era uma opção, era prestígio, tinha conhecimento, o hipoita, o ime, o ITA, você participava no ITA era o sinal de inteligência. Então, esses meninos que começaram a fazer as Olimpíadas, eles iam passar no ITA. Hoje tem esse sintoma que no Cearense passa bem no ITA, tem muitos no ITA, nos vestibulares mais difíceis. Aos poucos, isso está se mudando. Então, muita gente que faz Olimpíada está voltando para a carreira de Matemática. Então, esses colégios investiram na Olimpíada e investiram maciçamente e começaram a ter frutos, porque eles começaram a ter primeiro lugar em Olimpíada, começaram a ter medalhas não só na Cearense, mas medalhas na OBM, medalhas na Olimpíada Mundial, que é uma coisa muito prestigiosa, nas Olimpíadas do Cone Sul, Olimpíadas Ibero-Americanas e nessas miríades de Olimpíadas que surgiram por aí. Então, a OACM é uma porta de entrada para as Olimpíadas, dos quais muitos cearenses têm feito parte. Bom, aí eu vou falar da OBMEP, que é outra coisa que dá muito orgulho à gente. A OBMEP foi criada em 2005 no Ministério da Ciência e Tecnologia e em conjunto com a Sociedade Brasileira de Matemática. Ela surgiu ao reconhecimento de umas Olimpíadas do Ceará. Ela tem também origem no Ceará. A história do Ceará na Olimpíada da OBMEP é muito curiosa. Tinha um senhor, ele era muito ativo, ele chamado Hélio Barros. Ele era um sujeito que queria fazer as coisas. Ele era um cara que não se contentava. Então, ele foi chamado para ser secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará. Então, ele pensou, o que o Ceará tem? Nós não temos educação. Então, ele resolveu fazer o que ele chamava de um programa de alfabetização numérica. Então, ele deu o nome de numeratizar. E borou esse nome de numeratizar, mas ele não tinha ainda o projeto. O que é que significa? O que é que a gente pode fazer de numeratizar? Então, esse projeto, ele tinha um grande amigo que é o senhor Lucas, que era muito amigo dele, e o Lucas chegou comentando lá na cantina da geologia, onde nós almoçávamos depois do departamento de matemática, na meia, todo mundo conversando, e o Antônio Caminha sugeriu para o senhor Lucas, eu estava presente, ele disse assim, professor, porque o senhor não faz uma Olimpíada entre as escolas públicas, como tem a OBM, como tem a Olimpíada Cearense em matemática, essa competição entre as escolas públicas pode acontecer que haja um interesse em aprender matemática dentro das escolas públicas, porque cada um aí vai querer se tirar o primeiro lugar, é como se fosse uma, digamos, uma quermessa, aquelas gincanas vermelhas, azul encarnado, como dizia lá no Ceará, azul encarnado, aquela disputa, então aconteceu isso, então o senhor Lucas e o professor Antônio Caminha e junto com o professor Hélio Barros, eles montaram mais ou menos um projeto e levaram para o governo do Estado e essas Olimpíadas, a primeira edição foi entre alunos de sexto e oitavo ano no ensino fundamental e primeira série do ensino médio, teve 110.995 alunos participantes, procedente de 640, e 6 escolas nos 190 municípios do Estado do Ceará. Depois, um pouco disso, a prefeitura de Fortaleza, por iniciativa do secretário Paulo Dumé Lúcio Norge Filho, amigo meu falecido, ele introduziu o programa de Olimpíadas de Fortaleza, incluindo português, matemática e ciência. Então, com isso, foi um sucesso aqui no Ceará, começou a ter uma ou duas ou três, sei lá, versões do numeratizar, levaram para Brasília, estão lá falando lá com o Gusquen, Gusquen, então, momento, aí sai lá para dentro e fala com não sei quem, provavelmente com o chefe, aí ele volta, está certo, a gente topa fazer uma Olimpíada escola pública, mas tem que ser para todos os brasileiros, para todas as escolas. Isso era questão, isso era um 10 milhões, os caras apavorados, não tinham estrutura, então, mas é aí, a conversa foi que a sociedade, o ímpas, foi a sede e criaram hoje a UBMEP, a UBMEP é o sucesso do sucesso no Brasil, tem dado frutos, que o Saiba estabilizou em 18 milhões de pessoas fazendo a primeira fase da Olimpíada, e agora eu vou falar um pouco agora da geometria do Ceará, certo? Eu vou falar porque é que é essa guinada, o professor Manfredo, ele construiu, ele construiu a escola de geometria diferencial no país, trouxe lá o Xene, hoje tem desde Amazonas até o Rio Grande do Sul, passando aqui pelo Maranhão, Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco, João Pessoa, Sergipe, Alagoas, Alagoas, a casa da geometria, Bahia, até toda a costa, exceto na Lua, não tem geometria que o professor Manfredo não colocou, mas em 95, com o doutorado em matemática no Ceará, o meu amigo e compadre Luquesio Jorge, que ele foi que fundou o doutorado no Ceará, ele disse, a gente vai ter que estudar o Gilberto Trundiger para poder passar nos exames de qualificação, e isso fez uma diferença brutal na geometria feita depois disso no Ceará. Os alunos começaram a estudar EDP e geometria, e aí começaram a fazer análise geométrica, análise geométrica de equações diferenciais em variedades, estimativas a priori, nós temos o meu amigo que é um cara que sabe tudo em matemática, chamado Jorge H. de Lira, sujeito genial, hoje é à frente de um trabalho sobre educação básica no estado do Ceará, um cara sensacional, mas essa mudança, essa guinada, a gente deixou daquela geometria clássica passar para uma geometria que hoje é falada no mundo inteiro, e essa geometria desse dia lá, claro, tem outras pessoas que começaram independente da gente, não estou dizendo isso, mas no Ceará houve essa guinada e ela populou ali a nossa vizinhança, a gente tem, o Ceará, claro, e junto das universidades parceiras com a Universidade do Piauí, a Universidade da Paraíba, então, em torno do Ceará, ele recebeu essa influência dessa geometria analítica, que eu não gosto de brincar. Bom, hoje no Departamento de Matemática nós temos outros grupos, hoje outras matemáticas, hoje nós importamos a singularidade da professora Cidinha, nós temos um grupo muito forte de singularidades, nós temos ainda a geometria analítica, análise geométrica, agora inclui teoria do potencial, um pouco de geometria estocástica, relatividade, teoria do índice, e claro, nós formamos gente, mandamos para os Estados Unidos, veio o professor Diego, veio o professor Eduardo, esses dois formaram estudantes, nós temos Ederson, temos Raimundo, temos Gleitson, temos várias pessoas que fazem EDP, teoria de fronteira livre, temos um grupo de combinatória e recentemente nós temos dois professores em sistemas dinâmicos muito bons, então hoje o fruto desse esforço, dessas pessoas que nos precederam, essas pessoas que trouxeram, é visto nos sucessos ela anunciar nas Olimpíadas, no INTA, e esse pessoal volta agora aos nossos quadros, nós temos professores de outros lugares e o que eu quero terminar é que eu não posso falar de cada matemática no Ceará sem cometer injustiça, o que eu posso dizer é que o caminho desde Saturnino da costa passando pelos que forjaram a matemática nesse país até aqui foi longo, embora curto no tempo e inesperado, aqui é uma brincadeira, esse quase um acidente é uma brincadeira para dizer quase um acidente, nós estamos aqui quase um acidente, só que não. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, professor Gregório Pacelli, por essa excelente palestra, nossa, é assim, é muito legal vermos que a matemática no Brasil, ela surgiu assim, quase como uma coisa assim, contra todas as expectativas, estavam lá, estavam aqueles homens lá no, desde o começo do século passado e publicando e aí o Ceará também esse crescimento espantoso. Então, antes de mais nada, tem algumas perguntas que surgiram, na verdade uma pergunta do professor Antônio Leitão que quando o senhor estava falando do positivismo, então ele colocou se a matemática positivista é a mesma coisa igual a matemática aplicada. Não, 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 O positivismo era uma ideia de que a matemática não podia usar ferramentas sofisticadas, né, porque precisava que ela tivesse a atuação na ciência que eles conheciam, tinha que ter aplicações diretas. A matemática aplicada, obviamente, mas ao contrário, a matemática aplicada hoje, meu ver, mas vou falar uma coisa fora do meu escopo, ela tem um problema e ela é desenvolvida as ferramentas abstratas e pescadas em todas para resolver um problema aplicado, né, a matemática positivista era feita assim, a matemática não precisa usar ferramentas, como é que eu digo, nós já conhecemos tudo, nós já sabemos de tudo, tudo que precisa é saber trigonometria e cálculo, diferencial, pronto, acabou, claro, obviamente, há uma, o fato de ser aplicado, pode ser aplicado, pode dizer que tem um flavor com positivismo, mas eu não acredito que é positivismo, né, é diferente, o espírito do positivismo era que a gente não pode sair do lado do trilho, provavelmente, o fato de, para você estudar matemática aplicada, você deve estudar matemática aplicada sem nenhuma aplicação, você estuda porque estuda, porque você tem interesse em perguntas que você faz, isso era proibido no positivismo, as ferramentas que você usa, você usa ferramentas de matemática abstrata, você usa o que você vai precisar, né, para o engenheiro, para o militar, o que eu queria é saber como é que eu faço para que o canhão chegue mais longe, chegue com mais força, como é que eu quebro o gelo, como é que eu boto um navio quebra gelo, obviamente, tem, tem o seu valor, não estou dizendo que isso é pecado, não, mas ele amarrava muito as mãos da ciência, entendeu, e pedia muitas coisas, se a gente fosse estudar só que tivesse sua aplicação, nós estávamos fritos, mas, eu confesso que você, Antônio, eu confesso que você me pegou de lado, eu vou ter que, vou ter que refazer essa questão do ponto de vista com mais, com mais delicadeza, obrigado. Professor, também tem uma pergunta, assim, que eu vi a sua área de atuação, que é a análise geométrica, e o senhor falou bastante que no seu departamento tem, cresceu muito, e eu gostaria de perguntar, qual, no contexto internacional, como que o seu departamento e os pesquisadores que estão trabalhando nessa área, como é que eles estão interagindo, e que tipo de problemas estão sendo feitos atualmente? Tudo bem, eu vou dar um testemunho que não é meu, eu tive a oportunidade de presenciar, a professora, a professora, a Maria Aparecida Ruas, uma cara amiga minha, Cidinha, ela estava falando do meu colega que estuda singularidades, eu vou falar de singularidades, eu sei que eu posso falar de geometria analítica, mas eu vou desvalar ele, porque ele é um expoente muito maior do que qualquer um que nós temos lá no Ceará, e ela dizendo assim, olha, existe um boom, existe uma explosão na teoria de singularidades, existe a teoria de singularidades clássica, é uma teoria complexa, mas existem as singularidades reais, e esse boom, ele é o conceito de teoria bilipschitz, para estudar singularidades usando ferramentas da teoria de Lipschitz, ou seja, as funções são só Lipschitz, e o centro dessa revolução é no Ceará, essa é a palavra da Cidinha, o centro é o Ceará, esse grupo, eles têm um teorema, teorema com T maiúsculo, que é a versão, eles têm dois teoremas, esse grupo tem dois teoremas, a versão do teorema do Manford, Manford ganhou a medalha Fields por um teorema sobre singularidade, classificação de singularidades, se você tem uma singularidade, se você tem um link, exceção, de uma singularidade com a esfera, se for cimente conexo, então ele é homeomorfo à esfera, então esse é o teorema do Manford, que foi celebrado, posso estar mentindo aqui pessoal, estou falando aqui acima da minha, e o teorema deles é o seguinte, você tem uma singularidade algébrica, que é bilipschitz a uma bola, então essa não é singularidade, essa curva ela é analítica, ou seja, se ela for bilipschitz, ela é suave, ela é analítica, homeomorfo, isso é um escândalo, é um teorema escandaloso, isso é lá do professor Alexandre Fernandes, Lede Duntranck e Lev Birbrai, isso é um teorema que tem que ser celebrado, publicado em uma revista modesta, mas é um teorema para ser celebrado, 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 porque é um teorema de Manford, o outro é a congiatura de Zarinsky, que eu não sei bem exatamente o que é, mas a congiatura de Zarinsky é muito difícil provar na categoria de topológica, mas eles provaram a congiatura de Zarinsky na categoria Bilipschitz, em dimensão 2, e mostraram contra-exemplos em dimensões mais altas, ou seja, eles resolveram o problema de Zarinsky na categoria, são dois teoremas com T maiúsculo, que traz, põe a teoria Bilipschitz no centro do mundo, você hoje, hoje tem escola, tem gente muito grande de cidadade estudando agora as teorias deles, fazendo teoremas em cima do que eles fizeram e isso é o melhor que nós temos, está certo? Agora, em geometria analítica, eu posso falar do meu teorema, quer dizer, meu teorema não é nada, não é nada, eu posso falar daquilo que eu faço, eu estudo alto valores do Laplaciano, estimativo do Laplaciano, a coisa mais importante que eu fiz, é uma ideia que é dividida entre o professor Luquezio, meu compadre, Luciano Mari e eu, que nós estudamos o espectro de superfícies mínimas limitadas, tinha uma questão do IAU, que queria saber se o espectro das mínimas limitadas era discreto ou não, e nós mostramos que dependia do conjunto de acumulação, se o conjunto de acumulação for interior da bola, numa bola, onde a mínima se acumulava, tivesse medida pequena, o espectro era discreto, e se ele tivesse medida grande, tinha um exemplo onde o espectro era zero infinito, então resolve essa conjectura do IAU, quer dizer, a conjectura do milênio, então isso é a coisa que eu mais assim, não é o que eu gosto mais não, eu gosto mais de um teorema simples, elementar, que é meu Luquezio, meu e do Luquezio e do Fábio, meu cunhado, que também é matemático, que é o seguinte, dado uma variedade completa, rimaniana, uma variedade completa e uma função limitada própria, se ela é estritamente sub-harmônica, o espectro é discreto, isso é só isso, esse é o teorema. Ok, nossa, realmente são grandes as realizações aí, é um... Isso eu gosto, isso é a prova elementar, a prova é duas linhas. Então, talvez ainda a gente tenha que convidar o senhor outras vezes para falar mais sobre o trabalho de geometria, mas eu gostaria agora que o senhor pudesse dar a última palavra aos estudantes, aqui na maior parte do nosso público, são estudantes de mestrado e de doutorado, então as últimas palavras. É difícil dar um conselho, além de trabalhar muito, estudem muito, mas o que move o matemático é o entusiasmo pela verdade, pela verdade absoluta, a verdade absoluta, a beleza absoluta. está inerente na alma da gente, o desejo. Matemática bonita é correta, se não for bonita a ideia não é correta, isso não é verdade, nós temos ideias que são feitas e funcionam, mas o critério, critério, se você faz uma matemática bonita, ela é publicada em qualquer lugar, ela é uma matemática boa. Ok, então, minha gente, estamos chegando ao fim de mais esse colóquio de matemática da Universidade Federal de Santa Catarina, agradeço a todos pela audiência, tivemos aqui também, inclusive o professor de Jairo esteve aqui nos assistindo. sem falar do professor de Jairo, eu sou outro pilá também, outro cearense, ô rapaz, o professor de Jairo tem me ouvido nessa história todinha também, o professor de Jairo, me perdoe, eu esqueci o seu nome, o professor é, poxa vida, analista lá, fino também, também do mesmo sangue, minha mãe conheceu o professor de Jairo, eu morava na mesma pensão, ele era considerado um gênio, ganhava todo mundo de jarese, craque de bola. Ok, então nós nos despedimos agora, nos vemos na semana que vem, então um bom fim de semana a todos e muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado pessoal, muito obrigado pela atenção.